Vamos adorar ao Senhor, conosco, qualquer dia Qualquer dia, qualquer hora, a promessa se cumprirá Sua palavra, nunca falha, nunca falha Eu sei, eu sei que se cumprirá Mais uma vez, qualquer dia Qualquer dia, qualquer hora, a promessa se cumprirá Sua palavra, nunca falha Eu sei, eu sei que se cumprirá Mais uma vez, qualquer dia, qualquer hora, a promessa se cumprirá Sua palavra, nunca falha Eu sei, eu sei que se cumprirá Se cumprirá Se cumprirá Se cumprirá Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Quantos aqui tem promessa Quantos aqui tem sonhos e planos que ainda não foram realizados Eu vou levantar a mão para eu conhecer você Aleluia Eu tenho uma novidade para vocês Eu tenho um Deus O Deus que eu sirvo O Deus que eu sigo Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Então eu tenho uma novidade para te dizer nessa noite Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele vai fazer Se você acredita nessa verdade Aplauda o nome do Senhor Celebre a Ele Adore a Ele Pois eu já vejo a sua vitória Eu já glorifico pela sua vitória, Marcos Eu glorifico pela sua vitória, filha Eu já glorifico pela sua vitória Pois o meu Deus Ele é fiel Aleluia Vamos louvar mais uma vez Quem? É, velho A qualquer dia Qualquer dia A qualquer hora Qualquer hora Eu sei A promessa Se cumprirá Sua palavra Nunca falha Nunca falha Se eu sei Se eu sei Se cumprirá Se cumprirá Se cumprirá Se cumprirá Se cumprirá Eu tenho certeza disso Pois o Deus que eu sirvo É, velho É, velho Se cumprirá Se a palavra se cumprirá A sua palavra Se a palavra Se cumprirá Eu sei Que vou ver Se cumprir Se cumprir Tudo que Deus prometeu Eu vou ver Se cumprir Levante as mãos E adore já É, a palavra se garante Vou ver Se cumprir Tudo que Deus Eu vou ver Se cumprir Se cumprir Só Ele pode Só Ele pode Esse é o nosso Deus Só Ele pode Ele pode sim Abrir o mar vermelho só Só Ele pode Fazer o surto ouvir Só Ele pode Só Ele pode Só Ele pode Fazer o cego enxergar Só Ele pode Só Ele pode Quantos acreditam nisso Só Ele pode Só Ele pode Eu quero ouvir Contrautos Nos ajude Só Ele pode Ninguém pode apoiar os nossos contratos Por gentileza Só Ele Só Ele pode Mais uma vez Só Ele pode Só Ele pode Só Ele pode Só Ele pode Muito bom Ontem nós ouvamos Essas músicas Nós cantamos Essa música ontem Na Igreja de Deus em Cristo Lá em São Mateus E eu perguntei Os homens da casa Comeram macarrão hoje? Comeram feijão hoje? Comeram? Vamos ver se os tenores da casa Comeram feijão hoje? Comeram macarrão? Vamos ver Vamos ver Um Dois Um Dois Só Ele Só Ele pode Mais uma vez Só Ele pode Só Ele pode E aí? Será? Mais uma vez Só Ele Só Ele pode Os homens da Igreja cante Só Ele pode Dá pra melhorar Todos Louvem Só Ele Só Ele pode Só Ele pode Só Ele pode Só Ele pode Transformar Em verdade Me curar Só Ele pode Ele pode Só Ele pode Se a palavra se for Aleluia, quantos acreditam nessa verdade E podem dar o seu melhor, glória a Deus